Carta de Paulo aos Filipenses A circuncisão Nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus Em vez de confiarmos na carne É verdade que eu também poderia confiar na carne Se alguém pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Fui circuncidado no oitavo dia Sou da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Quanto à lei Eu era fariseu Quanto ao zelo Perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que para mim era lucro Isto considerei perda por causa de Cristo Na verdade Considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por causa dele perdi todas as coisas E as considero como lixo Para ganhar a Cristo e ser achado nele Não tendo justiça própria que procede de lei Mas aquela que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé O que eu quero é conhecer Cristo E o poder da sua ressurreição Tomar parte nos seus sofrimentos E me tornar como ele na sua morte Para de algum modo Alcançar a ressurreição dentre os mortos Não que eu já tenha recebido isso Para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Todos, pois, que somos maduros Pois muitos andam entre nós Dos quais repetidas vezes eu lhes dizia E agora digo Até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está naquilo De que deviam se envergonhar Visto que só pensam nas coisas terrenas Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo O qual transformará nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem De até subordinar a si todas as coisas